Mais 13,5 km de estrada pavimentada A Denilson passa pelo trecho que liga Mirangaba ao distrito de Itacoarendi todos os dias Obra aprovada Era ruim demais, estrada ruim, muita lama, muita pedra, muito buraco Mas agora está 100% O governador Rui Costa inaugurou a obra 3.800.000 reais em investimentos Pavimentação, sinalização e melhores condições de tráfego para mais baianos Com isso a gente melhora as condições, seja de segurança, de dignidade das pessoas Assim como de melhoria do escoamento e da economia local Na agenda, assinatura de ordem de serviço para obras de dois sistemas de abastecimento de água Nas localidades de Barrocão de Cima e Pedra Vermelha 440 beneficiados e 360 mil reais em recursos Convênio do Bahia Produtiva autorizado 21 famílias quilombolas apoiadas no edital Visita ao Centro Educacional Soror, Joana Angélica